Conheça o novo sensor de abertura sem fio da Intelbras Chass 4000 Smart. Design inovador, compacto e discreto. Possui bateria de lítio de longa duração, indicação de bateria fraca e read switch SMD. O sensor tem alcance de 100 metros em área aberta. Opera na frequência de 433,92 MHz e é homologado pela Anatel. O Chass 4000 é ideal para proteger ambientes internos e conta com a garantia de assistência técnica em todo o Brasil. Chass 4000 Smart. Segurança é mais simples do que você imagina.